Oi, oi, oi! E aí? Muito boa noite, muito bom ter você aqui comigo em mais um encontro, mais um Noites com a Sua. Se você não me conhece, meu nome é Suelen Cernadas, eu sou psicóloga, eu sou sexóloga, eu sou terapeuta de casais, eu tenho aí 15 anos de formada, tenho mais de 11 mil horas de atendimento clínico e hoje eu vou trazer um tema que eu sei que é muito delicado para muitos relacionamentos, para muitas mulheres que é ligado à traição. Como eu posso perdoar uma traição do meu marido? Então vamos lá, eu sei que esse assunto é delicado e aí eu tenho aqui... pronto, opa, pronto. Eu hoje prefiro ter um script do que eu vou falar para justamente poder me ajudar e te ajudar, né? De uma forma mais... de uma forma mais direta, de uma forma mais objetiva, né? Então assim, eu sei que esse tema, se isso aconteceu com você, a minha sugestão é que você fique até o final, tá? Para você poder entender um pouco mais, mais ver um outro lado, um outro olhar, tá? Sobre isso, que eu tenho certeza que isso pode ajudar ainda mais... te ajudar a ter mais prazer no seu casamento, te ajudar a voltar a ter prazer no seu casamento, tá? E esse é o meu objetivo de estar aqui com você hoje, tá? Em mais esse vídeo, em mais esse encontro aqui com a sua, tá bom? Então vamos lá, o que que eu quero primeiro que você... que você entenda, né? Porque eu sei que, por exemplo, ah, Suelen, mas eu não aceito, eu não consigo perdoar, porque eu lembro sempre disso e o quanto que isso me magoa, eu não consigo mais ter confiança nele, e eu sei, tá? Não sei se você sabe, eu vivi isso na pele há oito anos atrás, né? Eu tava com o meu filho, ele era um bebezinho e ele tinha meses, né? De vida quando eu descobri, e quando eu descobri, num primeiro momento, o meu chão realmente, ele saiu, né? E naquele momento eu não sabia muito o que fazer, a não ser me separar e tudo, e era uma coisa que, ao mesmo tempo que eu não via outra solução, eu não queria. Poxa, por mais que eu estivesse muito magoada, eu amava o meu marido, eu amava a família que eu havia construído e tudo, mas naquele primeiro momento ali eu não conseguia ver outra solução. E aí nós recorremos à terapia de casal, nós recorremos à terapia individual, nós recorremos ao encontro de casais com Cristo, e eu te digo que tudo isso ajudou. E foi exatamente uma, foi, essa foi uma grande razão que me fez estar aqui falando pra você nas redes sociais, foi isso aqui que me fez criar o meu curso chamado Prazer a Dois, pra justamente você voltar a ter prazer no seu casamento, pra você, sim, é possível você resgatar o seu casamento, é possível você voltar a se amar, voltar a se cuidar, e sim, ter um casamento ainda melhor com o seu marido, tá? Eu te digo isso porque eu vivi na pele, e foi eu ter vivido na pele que me ajudou muito a quando os clientes chegavam pra mim, porque imagina, são 15 anos atendendo, eu já tinha atendido antes disso acontecer na minha vida, é óbvio, e depois eu entendo que esse foi um grande marco pra mim, e o quanto que eu consegui ajudar de uma outra forma, com outro olhar, visto que eu passei por essa experiência, visto que eu vivi na pele, tudo isso que aconteceu. Então, foi algo que eu fui trabalhando, e é exatamente o meu curso, é exatamente o passo a passo de como você voltar a ter prazer no seu casamento, porque hoje o meu casamento é de muita qualidade no diálogo, qualidade no sexo, qualidade no tempo a dois, qualidade na intimidade, e isso tudo eu fui resgatando aí ao longo desses meses, né, que eu tava nesse processo, né, de autoconhecimento, de descoberta aí, de quem é essa Suelen, né, quem é essa nova Suelen, que foi a Suelen que eu me tornei, e hoje eu sou uma pessoa ainda melhor, né, hoje eu consigo olhar as coisas positivas, os ganhos de tudo isso que eu tive, e que eu tenho certeza que isso também pode te ajudar, né. Então, assim, o que que é, o que que é o perdão, né, eu até coloquei aqui uma, eu até coloquei aqui uma tradução, que eu não sei se eu vou, aqui, deixa eu ver aqui, perdão é a ação humana, de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida, ou etc. O perdão é um processo mental, que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor, ou outro sentimento negativo, sobre essa determinada pessoa, ou sobre si próprio. E aí eu te digo, gente, que, quando eu entendi o que era, e assim, quando eu entendi o que era o perdão, né, o perdão é uma decisão, por isso que é um processo mental, porque é uma decisão que você toma, não vai vir umas burbulhas, não vai vir uma varinha de condão, não vai vir nada do espaço, não, é uma decisão que você toma, você faz a escolha de perdoar, e quando você faz essa escolha de perdoar, vem as consequências disso, e quando eu entendi que eu havia perdoado, foi quando eu falava da situação, sem chorar, sem ter raiva, sem ter ressentimento, e hoje eu falo com muita tranquilidade, né, já tem, claro que já tem muitos anos, que eu, que eu falo disso com muita naturalidade, mas, eu hoje percebo, que, o perdão que eu tive, principalmente foi comigo, por quê? Porque você, quando você descobre uma traição, você culpa, e responsabiliza muito o outro, porém, eu, enquanto terapeuta de casal, eu te digo que, é, para isso tudo ter acontecido, você também foi responsável por isso, e eu sei que isso pode te doer muito, como me doeu lá na época, quando a minha psicóloga falava isso, né, ou a nossa terapeuta de casal falava isso, e olha que eu já era terapeuta de casal, e eu sabia disso, e era isso que me dava mais raiva, que eu falava, como, o que que aconteceu, como é que eu não vi, né, e não vi, porque, no meu caso, eu estava voltada para a maternidade, full time, mil por cento, eu não conseguia ter, é, aquela coisa de, vamos resgatar o casal, porque imagina, éramos só nós dois, de repente, eu engravido, vem um neném, e simplesmente, o meu marido fica de lado, e literalmente, ele ficou de lado, só que a questão é que nós não conversamos sobre isso, simplesmente eu achei que ele ia entender, e ele também não falava comigo, das coisas que estavam incomodando, porque, é, ele percebia que eu estava, né, que eu estava cuidando do nosso filho, que aquilo ali era muito importante, e ele achava que, ia passar, só que não passou, as coisas, né, não estavam melhorando, e ele cada vez mais, é, de lado, ausente, sem saber muito o que fazer também, e eu também, por sua vez, não, não, não fazia tanta questão, porque, é, sei lá, eu priorizava outras coisas mesmo, eu ia dormir, eu ia ver algum filme, eu ia fazer alguma outra coisa, sabe, é, aquilo ali não, eu não tinha me dado conta, que aquilo não era uma prioridade, para mim, o meu casamento, que veio antes do meu filho, não estava mais sendo uma prioridade, no meu casamento, essa foi, é, a grande, o grande erro, vamos dizer assim, que eu cometi ali, em não ter olhado, com esse, com esse cuidado, né, para o meu casamento, eu simplesmente, realmente, deixei de lado, achando que, ia se resolver, né, ia se resolver, e foi quando realmente, foi quando realmente, foi quando realmente, eu entendi, é, que, eu percebi, foi quando eu percebi, na verdade, que tinha, tinha acontecido alguma coisa, ele está diferente, e tudo, e aí não, eu não quero entrar no detalhe, né, do como foi, o que que, eu, eu só quero te dizer, que, é, perdoar, é você tomar, essa decisão, de, se perdoar, em primeiro lugar, de entender, que, aconteceu, por alguma razão, e a gente está falando aqui, de uma falha, né, e quando você se coloca, no lugar em que você, isso poderia ter acontecido, com você também, né, porque, é, você não é melhor, nem pior do que ele, você é um ser humano, igual a ele, e o quanto que isso, pode, te ajudar a entender, a se colocar no lugar dele, né, é, e que, assim, tudo é possível, né, não tem como a gente julgar, ah, mas eu não teria feito isso, ah, mas se eu estivesse no lugar dele, eu não faria hipótese alguma, você hoje pode estar falando, com essa cabeça, né, mas você não sabe o que, o outro lado, né, e aí a minha, a minha, o que eu te convido a fazer, em primeiro lugar, você se, se amar, se cuidar, se respeitar, sabe, olhar para você, ter esse olhar de, é, ok, eu sou responsável, mas eu, eu quero fazer dar certo, e é claro, que a outra parte também, né, precisa, precisa se arrepender, e precisa reconhecer o erro, e assumir o erro também, e os dois juntos poderem resgatar, porque foi isso que aconteceu no meu casamento, é, o meu marido reconheceu o erro, admitiu o erro, e falou, eu quero fazer dar certo, eu não sei como, mas eu quero fazer dar certo, e eu, mesmo magoada, né, eu falei, tá bom, vamos, eu também quero fazer dar certo, então, vamos descobrir como fazer dar certo, e foi aí que começou o nosso processo, né, então, é, quando, quando você, de repente, se deixa de lado, quando você, por exemplo, fica ausente demais, quando você não se interessa por ele, né, e aí, esse vídeo também serve para casais, que nunca passaram por uma traição, para justamente poder ter esse olhar, e ter esse olhar de, caramba, como está sendo bom assistir essa live, para justamente eu não cometer esses erros, que essas pessoas que foram traídas cometem, foram alguns casos, né, de atendimentos, e eu lembro de um casal, em que ele havia traído ela, e aqui, assim, esse é o objetivo, né, eu já tive, tanto de homens que traíram, quanto mulheres que traíram, eu vou trazer aqui, o, o das mulheres, que foram traídas, porque, eu acredito que, é, um tema, esse é o meu nicho, esse é o meu, o meu objetivo aqui com você, então, vamos lá, esse casal, por exemplo, que eu, que eu atendi, né, em que ele acabou traindo ela, ela, ela não, ela não se perdoava, e não perdoava ele de jeito nenhum, era muita raiva, era muito, realmente era muito, a forma de falar, ela, ela tinha muita grosseria na forma de falar, né, com ele, e eles sentavam distantes e tudo, né, na, quando eu atendia, na barra, era um sofá, e aí cada um estava numa ponta, né, e ficou assim, durante algumas sessões, e aí a gente foi trabalhando e tudo, e o que que eu fui pontuando com eles, né, é, o que que havia acontecido, pra, pra aquele casamento ali, né, ter chegado naquela situação, e ele assim, é, ele, ele ama, né, porque eles estão juntos hoje, e tudo, é, e ele amava muito ela ali, e estava desesperado, porque queria fazer dar certo, e, né, e, falhou, né, falhou, e acabou, e acabou reconhecendo o erro dele, e fez de tudo, realmente, e às vezes ele, assim, é, como é que fala, ela vinha de voadora, e ele respirava, e ele respirava, e ele respirava, e aí até que teve um dia que ele, na sessão, chegou, e falou, olha fulana, de verdade, é, eu já estou aqui há um tempo, mas, não dá mais pra mim, você só me maltratar, porque se você quer fazer dar certo, é, eu lembro, ele olhou no olho dela, e falou, se você quer fazer dar certo, é, você tem que parar de me machucar, você tem que parar, de, de me bater, né, bater, é, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, sabe, eu quero estar com você, e tudo, mas, eu não sei se tem mais jeito, e foi ótimo aquela sessão, porque foi ali que ela, deu o start, foi ali que ela, caramba, é, realmente, se eu ficar, porque eu, eu fui trabalhando isso, né, olha, se você realmente continuar nisso, porque, por exemplo, o perdão, não é você, perdoar não é esquecer, lembra disso, e o perdão, não é você, simplesmente, é, você perdoou, mas você vira e mexe, traz esse assunto à tona, você vira e mexe, dá uma, ranhura não, sabe, como é que se fala, você, é, dá uma, uma espizinhada, sabe, uma alfinetada, aí você vai lá, e dá uma alfinetada, e tudo, é, não, não é esse o objetivo de, não é esse o objetivo de, do perdão, o perdoar, é, realmente, é uma decisão que você toma, e é você não ficar mais trazendo isso, né, para o seu relacionamento, porque você traz, tanto para a sua memória, quanto para a memória, é, do outro, dores, sabe, é, aquele momento muito difícil, muito ruim, e que isso precisa, é, não, não vir mais à tona, isso não quer dizer que você não vai esquecer, você vê, hoje eu estou falando aqui, eu acho que eu nunca vou esquecer isso, mas, não me causa mais a dor que me causava lá no início, e eu te digo, é nessa decisão de parar de ficar falando disso, de trazer à tona toda essa dor novamente, a cada dia, a cada hora, ou a cada semana, ou a cada oportunidade, sabe, que só vai destruir o seu casamento, então, eu já vi muitos casais, que infelizmente, não tiveram condições, de, de perdoar, porque, é, ficavam nessa coisa do, do, maltratar, né, se maltratar, maltratar o outro, e, e não conseguiram, mas assim, eu vou te falar, que de todos esses, de todos esses, esses, esses anos de atendimento, é, eu não, eu não consegui, né, nos meus atendimentos, uma mulher, ela não conseguiu, perdoar, e, e ela, né, interrompeu o processo, e tudo, e eu admito, que eu não, não tive mais notícias dela, então, não sei, dizer se ela continuou, ou não, eu realmente, espero em Deus, que sim, é, mas, todos os outros casais, que eu atendi, eles conseguiram juntos, fazer dar certo, e eu vou te falar, de todos esses, que eu atendi, eu percebi, agora, o melhor, eles me relataram, uma melhora, no casamento deles, ainda, ainda maior, uma, realmente, um, um, um resgate, de uma sexualidade, de um prazer, ali, dos dois, muito grande, sabe, uma conexão, muito grande, entre, entre os dois, né, e, e uma coisa, que eu sempre falo, que é o que eu bato, muito na tecla, é, a respeito do, ter, criar, um tempo de qualidade, para o casal, isso é fundamental, porque, realmente, depois, e aí, hoje, a gente está falando aqui, de traição, mas, a gente poderia estar falando, de qualquer outro tema, né, e que, quando você não cuida, do seu casamento, vocês vão se afastando, vocês vão se afastando, vocês vão se afastando, e, de repente, vocês estão aí, sei lá, sem conexão nenhuma, ele é quase um, aquele, como é que se fala, aquele amigo, que divide, a casa com você, sabe, colegas de quarto, é quase isso, que vocês, um dia, podem acabar se tornando, se vocês não tiverem, esse olhar, e esse cuidado, de, eu quero fazer dar certo, e eu vou agir, para fazer dar certo, né, é, isso é muito importante, então, assim, qual é o maior benefício, de perdoar, né, é, no seu casamento, é vocês resgatarem, o que, é, o que, de repente, ficou perdido, aí, ao longo dos anos de casado, o que ficou perdido, aí, ao longo, dessa distância, aí, entre vocês, nesse período, e vocês, é, tomarem a decisão, de fazer dar certo, né, porque o perdoar, é isso, é você tomar a decisão, de fazer dar certo, de escolher, fazer dar certo, de escolher, continuar no casamento, porque, assim, se você, é, se você acaba lidando com, não tiver esse cuidado emocional e tudo, e aí, você acaba se separando, e aí, você vai e conhece outra pessoa, e aí, de repente, tempos depois, você é traída de novo, e aí, você vai vivendo nesse ciclo, né, nesse vício emocional, e, ao invés de você entender e cuidar disso, né, cuidar desse mal, e eliminar esse mal, né, esse vício emocional, que muitas das vezes, pode estar destruindo aí, então, ter essa conversa, né, muito franca entre vocês, e vocês tomarem a decisão de, olha, não vamos mais falar sobre isso, não vamos mais voltar a esse tema, não vamos mais trazer isso à tona, e isso é muito importante, né, e por que que é importante perdoar? Porque, primeiro, você, você se livra de um peso muito grande, quando você toma a decisão de perdoar, você se livra disso, você fica mais leve, você fica mais, você fica mais, como é que eu vou explicar, meu Deus, bem, é isso, você fica leve, você não fica mais com aquele peso, com aquela dor dentro de você, né, vai se curando, e você vai fazendo com que isso se cure, né, por que, por que que é importante você, você perdoar? Por que isso vai te fazer bem? Por que isso vai fazer bem para o seu casamento? Por que vocês dois podem criar uma oportunidade de ter um relacionamento ainda melhor do que vocês já tinham? E que eu lembro lá atrás, quando tudo aconteceu, eu achava isso impossível, e hoje eu vejo que sim, é super possível, porque eu escolhi fazer dar certo, porque o meu marido escolheu fazer dar certo, e eu te digo sim, né, não foi só o meu caso, foram realmente dezenas de clientes que eu já atendi, e que fizeram fazer dar certo, que conseguiram passar por esse obstáculo, que é óbvio, que não é fácil, é muito desafiador, mas que é possível, e eles conseguiram passar por cima disso, quando eles tomam a decisão, quando eles percebem que os ganhos que eles vão ter, continuando juntos no casamento, é a família que não vai se desfazer, porque percebe que errar é humano, é uma falha, mas todo mundo está suscetível a um erro, e quem é a gente para julgar, não tem? Jesus não disse, aquele que nunca errou, que nunca pecou, que atire a primeira pedra, então assim, a gente não pode achar que eu sou superior, porque eu isso, porque eu aquilo, não, você é um ser humano, como outro qualquer, então quando você entende isso, isso acaba te ajudando bastante, e aonde eu vejo mais que as pessoas acabam errando nisso, é quando elas não conseguem ter esse olhar de si, de tipo assim, poxa caramba, tem a ver comigo também, tem a ver com ele, ele errou feio, foi horrível, me magoou bastante, mas eu estou percebendo a mudança dele, eu estou percebendo o movimento que ele está fazendo, por exemplo, a confiança é algo que se é perdido, e precisa ser resgatada, então por exemplo, é sempre bom, por exemplo, não ter senhas, ou o outro saber a senha, não ficar mais nessa coisa, de ficar falando escondido, sabe, e ter essa coisa de, não posso isso, não posso aquilo, de vocês irem lidando com isso com naturalidade, e a pessoa que traiu, precisa entender que, vai ser um processo nesse início, de querer mexer no celular, para ver se está acontecendo, não está e tudo, mas que daqui a um tempo, isso não vai ser mais uma prioridade, isso não vai mais acontecer, porque a pessoa que foi traída, vai perceber, caramba, mas realmente, ele não está mais me dando um motivo, para eu ficar olhando, para eu ficar checando, para eu ficar vigiando, para eu ficar, sei lá, controlando, sabe, você vai conseguindo fazer, isso, e o outro vai te dando, essa segurança, que você precisa, essa segurança, ela vem de você, e ela vem do outro também, então por isso que, precisa ter aí, um trabalho de equipe, né, eu digo isso, e o quanto que, o quanto que isso, e isso é importante, e assim, o maior, o maior beneficiário, disso tudo, né, desse resgate, desse casamento aí, é você mesmo, sabe, é você, perceber, de um casamento, ainda melhor, um casamento, com um sexo, ainda mais de qualidade, um casamento, com um diálogo, ainda mais profundo, com uma intimidade, ainda maior, uma conexão, ainda maior, entre vocês, e aí, é você que ganha, é ele que ganha, é o casamento, que ganha, é a sua família, que ganha, os seus filhos, que ganham, com tudo isso, então entenda, que quando você, é, toma essa decisão, tudo ao seu redor, também vai se ajustando, e vai, e vai, como é que fala, meu Deus, e vai se ajustando, sabe, vai cada peça, entrando no seu, no seu lugar, e isso é algo, muito, muito importante, né, de você, uma coisa que eu vejo, que é muito importante, de você, voltar a se cuidar, né, voltar a olhar, para você, e olhar para trás, e falar, caramba, o que eu deixei de lado, aonde, aonde foi, que eu me perdi, ali, então se reencontrar, se você, é, passava, não, não tinha mais tempo, para si, ou você se deixou de ser, uma prioridade, na sua vida, porque ficou, filhos, trabalho, casa, sabe, outras coisas, que você volte a ser, prioridade na sua vida, que você volte sim, a ser a pessoa, é, mais importante, da sua vida, e que você lembre, sempre dessa hierarquia, né, que é você, o seu casamento, e os seus filhos, essa é a ordem natural, né, se a gente for parar para pensar, você veio antes do seu casamento, o seu casamento, veio antes dos seus filhos, os seus filhos, vieram depois, então, entenda essa cronologia, e, e, lide com ela, viva, é, se baseando nela, você, seu casamento, e seus filhos, e quando você, entender isso, vai te ajudar, vai te dar essa tranquilidade, essa paz, e quando você sentir, essa paz no coração, quando você, perceber, que vocês, dois, estão juntos, bem, e, e, se vem alguma lembrança, se vem alguma coisa, não vem mais um sentimento ruim, você está no caminho certo, significa que você tomou, uma sábia decisão, né, porque perdoar, é uma escolha, é uma decisão, que a gente toma, é uma decisão, que a gente, que a gente tem, de querer o melhor para mim, de querer o melhor para o meu casamento, de querer o melhor para o meu, para a minha família, né, e aí, assim, é, existe, existe alguma exceção, né, que de repente, o perdoar, é, não é que não perdoar, né, mas que o casamento não deva continuar, é quando, é quando, uma das partes não entende, por exemplo, repete, né, e continua repetindo, a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa trai uma, trai duas, trai três, trai cinco, aí, realmente, eu acredito que seja um desvio de caráter, e aí, precisam ser tomadas outras atitudes, né, é, que aí, sim, realmente, não dá para, não dá para se continuar, no casamento, com uma pessoa, que tem um desvio de caráter, e que, não consegue mudar, precisa de uma ajuda, muito específica, né, e uma ajuda muito importante, para ela, né, e para tudo, e, é, quando, uma das partes, é, não consegue, tem muita, falta de respeito, tem, por exemplo, agressão física, né, é, muitas brigas, muitas discussões, e, não, não existe, a paz, né, esse, esse lar harmônico, porque, assim, uma vez ou outra, isso vira tona, faz parte do processo, agora, sempre, durante muito, e muito, e muito tempo, é, aí, realmente, é uma, é uma situação, que você precisa fazer, essa avaliação, mas, eu acredito, que, ainda assim, é possível, tá, é, quando, você quer fazer, dar certo, e você tem ajuda, né, é, e eu te falo, eu criei o meu curso, Prazer a Dois, para, justamente, poder ajudar, mulheres, a ter mais prazer, no seu casamento, a resgatar coisas, que foram perdidas, ao longo, aí, de anos, e anos, e anos, e é, exatamente, esse é o meu objetivo, de estar aqui com você, fazendo essa live, fazendo esse encontro, aqui, de te mostrar, que você pode, sim, assim como eu consegui, assim como, dezenas de outras, clientes, com essa situação, é, conseguiram, que você também consegue, é possível, possível, sim, você precisa, entender e tomar, essa decisão, perceber, o, que vai te trazer, de, vanda, escreve no papel, as vantagens, que você vai ter, sabe, é, escreve no papel, o que que tem de bom, no seu casamento, ou o que que pode melhorar, ainda mais, no seu casamento, não se coloca, no seu casamento, você sendo superior a ele, porque você nunca fez isso, e ele fez, porque quando vocês fazem assim, vocês não estão no mesmo nível, e não estando no mesmo nível, é algo que, fica difícil, porque aí tem uma soberba, sabe, e essa superioridade, ela não ajuda no casamento, ela atrapalha o casamento, então isso pode estar, é, desgastando ainda mais, afastando ainda mais vocês, então se conecte com ele, converse com ele, tenha uma conversa madura, sabe, é, esteja comigo, porque no dia 15 de setembro, eu vou fazer uma masterclass, prazer a dois, e lá, eu vou te ajudar, como é que você pode ter prazer, no seu casamento, em até 30 dias, e o link para você se inscrever, é, tá na minha bio, é só você clicar aqui no meu nome, vai lá, tem um linkzinho em azul, e você se inscreve, pra você estar comigo, nesse dia 15 de setembro, pra gente poder estar junto, e eu poder te ajudar ainda mais, sabe, de uma forma, muito mais, é, é te dar a mão mesmo, é te dar a mão, e vamos juntas, pra você, conseguir resgatar tudo isso, sabe, e eu te digo, sim, em 30 dias, é possível, porque eu coloquei em prática, com as minhas, com as minhas alunas, com as clientes, sabe, com as minhas clientes de consultório, e sim, elas conseguiram, esse retorno, então, eu te digo, que é possível, e se eu conseguir, se elas conseguiram, você também consegue, então, vem, o link tá aqui, é só você se inscrever, vem pra essa masterclass, tá, entender um pouco mais, de como é que você pode resgatar, esse prazer, como é que você pode ter, um tempo de qualidade, sim, no seu casamento, como é que você pode ter, mais prazer, tá bom, e, é, deixa eu ver, eu, hoje, hoje vai ser, acaba que vai ser, mais curta, né, porque, é, eu sei que é um tema delicado, eu vou voltar a falar, nesse tema, também, mais pra frente, esse tema, ele é muito profundo, e eu dedico, é, algo, bem importante, lá no meu, no meu curso, Prazer a Dois, né, então, é algo que, tem lá, formas de você, realmente, entender, porque aqui, é só uma conversa, é um bate-papo, e tudo, mas eu, eu tenho como te ajudar, tá bom, então, é, um beijo grande, foi muito bom, tá aqui com você, tá, esse é o meu objetivo, tá aqui toda terça, e quinta, nove e meia da noite, né, pra poder, te, te mostrar outras possibilidades, te mostrar que é possível ter prazer, no seu casamento, sim, assim como eu tenho, assim como centenas de mulheres, que já passaram aí, pela, pelos meus atendimentos, né, pela, pelo meu curso, sabem disso, tá bom, então, um beijo, e a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau,